Nessa terça-feira, foi realizada a vacinação infantil contra a Covid-19 na escola Paulo Marinho. Mais de 100 alunos de 5 a 11 anos receberam a imunização. Alguns, segunda dose, outros, primeira dose. A ação faz parte de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, Ciência e Tecnologia. Graças a Deus, os pais estão trazendo seus filhos e com a divulgação das escolas. Então, eles estão vindo, sim, para a imunização das crianças. E, mais uma vez, a gente lança o convite a todos os pais que tragam seus filhos de 5 a 11 anos para tomar a primeira ou segunda dose da vacina contra a Covid-19. Mais de 16.800 doses já foram aplicadas. Para as mães, a vacinação é importante para garantir tranquilidade no retorno às aulas. E, inclusive, para os próprios pais, que durante a pandemia tiveram que também atuarem como educadores, auxiliando os professores na condução das atividades pedagógicas em casa. Aliviou bastante. Está sendo muito difícil ensinar a criança em casa. E estar com as crianças em casa também. É bom eles irem na escola e desenvolver mais rápido. Foram uns anos muito difíceis. E as crianças voltando nessa rotina, elas melhoram a autoestima. E o comportamento também, né? E estuda bastante.